Olá, ouvinte, eu sou a Nathalie Khrushchevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de conceitos-chave da comunicação. Em episódios curtinhos te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de temas importantes nessa área. No episódio da semana passada a gente começou a falar das pesquisas de comunicação em massa. Falamos da teoria matemática e dos estudos das funções da comunicação, mas ficamos devendo os estudos sobre os efeitos. Então nesse episódio vamos focar nas pesquisas de comunicação de massa que eram voltadas para o efeito que a comunicação tinha nas pessoas. Vamos lá. Os estudos dos efeitos começaram logo no início das pesquisas da comunicação de massa, lá atrás, por volta de 1920, mas seguiram sendo realizadas por muito mais tempo. Basicamente o que as pesquisas que estão nessa classificação têm em comum é o olhar para os efeitos que a comunicação de massa tem sobre os indivíduos, ou seja, como o que aparece nas rádios, jornais e televisão afeta cada pessoa individualmente. A primeira teoria dessa área, e a que foi de certa forma a base para os outros estudos de efeitos, foi a teoria hipodérmica. Ela propõe um modelo de comunicação baseado na ideia de estímulo e resposta, ou seja, uma mensagem da mídia de massa, que seria o estímulo, penetra no público causando um efeito, o que seria a resposta. Essa ideia da mensagem da mídia entrar nas pessoas sem resistência é justamente o que justifica o nome da teoria, como se a mensagem entrasse no público da mesma forma que uma agulha entra em nossa pele. Por exemplo, se um grande canal de TV quisesse que as pessoas passassem a acreditar que existem ETs entre nós, eles conseguiriam facilmente manipular a população a acreditar nisso, sem enfrentar questionamentos ou resistência alguma por parte da audiência. Como deu para perceber com esse exemplo, o problema com a teoria da agulha hipodérmica é que ela é muito extrema. Os meios de comunicação são vistos como muito poderosos e as pessoas são vistas como seres passivos, sem personalidade, incapazes de realizar uma análise crítica da mensagem e descolados das relações e contextos sociais. É justamente por esse extremismo que essa teoria foi ficando ultrapassada. As teorias que apareceram depois da agulha hipodérmica, de certa forma, ainda utilizavam seu modelo como base, mas tentavam também entender os outros fatores, que influenciavam o processo comunicativo, como é o caso das pesquisas experimentais, também conhecidas como a abordagem da persuasão. Nesse campo de estudo, o entendimento é que a mensagem não penetra instantaneamente no indivíduo, mas sim que passa por vários filtros psicológicos e que, por isso, a mídia tem um papel mais persuasivo do que apenas manipulador, como via a teoria da agulha. No caso dos ETs que eu falei antes, em vez de acreditar no que a mídia diz logo de cara, as pessoas teriam que ser convencidas. E esse convencimento dependeria de uma série de fatores psicológicos, como interesse pelo tema e afinidade com o meio de comunicação em questão. Mas apesar de ter uma visão mais complexa do processo, essa linha de pensamento ainda não levava em conta vários outros fatores, como o fato de que as ações das pessoas não são influenciadas apenas pela mídia. E é pensando nessa questão que surge a teoria dos efeitos limitados. Ela traz a ideia de que os efeitos das mensagens passadas pelas mídias dependem também do contexto social em que as pessoas estão inseridas. Essa teoria entende que os outros núcleos sociais, como família, amigos, trabalho e religião, podem aumentar ou diminuir o efeito que uma mensagem tem sobre uma pessoa. Ou seja, um comentário de um líder religioso ou um familiar poderia fazer alguém acreditar ou não em determinada notícia. A grande mudança aqui é que o indivíduo não é mais visto como um ser isolado, mas sim como parte integrante de uma sociedade. Uma derivação da teoria dos efeitos limitados é o modelo Two Step Flow, que significa fluxo de dois passos. Esse modelo traz a ideia do líder de opinião, que seria alguém que tem o poder de influenciar outras pessoas. Por isso seriam dois passos. A comunicação aconteceria primeiro dos meios, para os líderes de opinião, e depois dos líderes, para outras pessoas. Um bom exemplo para entender esse modelo são os influenciadores digitais. Ideias e produtos são apresentados para eles, que acabam repassando isso adiante, utilizando a relação de confiança que eles mantêm com o público. Acho que deu para perceber que os estudos dos efeitos foram ficando cada vez mais complexos com o passar do tempo. Mas por volta dos anos 70 fica ainda mais, porque surge a ideia dos usos e gratificações. Nessa corrente de pensamento, não só os meios de comunicação de massa causam efeitos nas pessoas, mas elas passam a ser consideradas seres ativos que fazem uso desses meios. A teoria dos usos e gratificações defende que as pessoas escolhem se vão consumir um produto ou mensagem apenas se for satisfazer alguma de suas necessidades, que podem ir desde a busca por informação até a busca por uma fuga da realidade. Para finalizar o nosso resumão dos estudos dos efeitos, nada mais justo do que fechar com a famosa hipótese da agenda setting. A ideia discutida aqui é a de uma influência mais sutil. Os meios de comunicação não necessariamente ditariam o que as pessoas pensam sobre o assunto, como era proposto pela teoria da agulha hipodérmica. Mas eles teriam o poder de deixar um assunto em evidência, ou que falassem mais de um tema do que de outro. A agenda setting também é chamada de teoria dos efeitos a longo prazo. Justamente porque seu efeito sobre o público não seria imediato, mas sim espalhado por um período maior de tempo. Por exemplo, um canal quer que um evento esportivo se mantenha em evidência. Para isso, eles usariam estratégias ao longo do tempo para fazer com que o evento se torne um tema constante na vida das pessoas. Fechamos aqui o nosso panorama sobre a pesquisa de comunicação de massa. Foram décadas de estudos e criação de teorias, que partiram de um modelo super técnico e simplificado, e chegou até uma análise complexa dos possíveis efeitos que a mídia de massa pode exercer nas pessoas. Mas não acho que acabou. Na realidade, esse é só o começo. Os estudos das pesquisas de comunicação de massa são apenas a pontinha de um processo de reflexão sobre a comunicação que se espalha pelo tempo e pelo espaço. Ou seja, ainda temos muitos anos de pesquisa e países para explorar. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde. Inclusive, na próxima segunda-feira, 7 de novembro, estreia a nova temporada do Histórias. E na terça-feira, 8 de novembro, estreia o novo programa do Canal Saúde Podcast, o DOCS. Você pode ouvir todos eles nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruschevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Alde.